Música Não dá nem pra pensar Como é lindo te olhar Tô mitando o meu peito depois do amor Já feito Tocar-te como flor Também como furor E o amor que não se acaba Com qual as águas não topou Tinha que ser assim no tudo Este real Tão linda quanto a luz Que acende Uma abissal Música Perfeito Do nosso amor Diamante do louvor A Deus que nos uniu A Deus que nos criou A Deus que nos criou A Deus que nos criou Destaque no sentir Do qual igual nem vi Na vida que vivi Tudo onde passei Esquinas da ilusão Por que por fim Na real Te encontrei Te encontrei Te encontrei Te encontrei Te encontrei Te encontrei